Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Zero da Vida, você viu o Kai. O vídeo de hoje é um FD de mangá, mais um dos mangás que eu li depois de Hunter x Hunter, peguei outro One Shot que eu tinha aqui para ler, e o One Shot da vez está no título também, é previsível, Suicide Club, também da New Pop, né? New Pop também. Então, eu achei, bem, em geral, mais ou menos, tem algumas críticas em relação a esse mangá. A arte dele eu acho linda, mas o fluxo de história, como, na verdade, não, a escrita, a escrita, especificamente a parte de habilidade de contar a história, a parte de pôr os balões ou as falas, mas o conteúdo das falas, eu acho genérico, e o enquadramento e o, digamos, o profissionalismo em deixar a atmosfera dele mais madura, ele também não é muito bom nisso, ele é muito pobre, é mediano, é um mangá mediano, posso dizer assim, já caindo com os meus pés no peito do mangá, coitado. Primeiramente, Suicide Club é um mangá que é uma adaptação, vou gravar a tela para vocês, acho que ficou uma boa, de um filme, né? É uma adaptação de um filme. Eu não lembro se eu ouvi esse filme, eu acho que não. Perdão, nem que ver. Ele também é chamado de Suicide Circle, ou Suicide Club. O nome original é Jisatsu Sakuro. E vocês podem ler aqui, também tá aqui, no caso do My Name List, Jisatsu Circle. A mistureba, ou é Jisatsu Sakuro, ou Jisatsu Circle, ou Suicide Club. Tem aqui, Suicide Club, aqui embaixo. E a história é a história da Saia, da Kyoko. Duas grandes amigas, desde a infância, que trocavam o diário. Que interessante, tipo, você preenche o diário, como se fosse o WhatsApp da vida, ou o Facebook. Você escreve lá a mensagem do dia, faz a sua história, passa para a amiga, a amiga vai lá no dia seguinte, faz a história dela, conta algumas coisas, passa para a outra amiga e fica trocando o diário entre as duas, no caso. E a Saia é a Kyoko. Elas são amigas de infância e elas vão crescendo na adolescência. A Saia vai sofrendo em relação à família. Eu não lembro se ela perde algum membro da família. Eu li o mangá há pouco tempo, eu esqueci. Mas ponto central é, ela se torna uma rebelde melancólica que se automutila, porque ela começa a gostar de certas músicas, de certos artistas, com uma certa perspectiva de sofrimento adolescente na veia. E ela começa a expressar esse sofrimento na realidade e no próprio corpo. E ela começa a mudar. Isso no avanço da amizade delas. E também, nessa mesma época, a Kyoko arrumou um namorado. Mais ou menos um namorado. E esse namorado, ele foi com quem ela perdeu a virgindade e tal. Elas são adolescentes, devem ter um colegial e tal. Ela deu uma... Sabe quando você arruma um namorado, chega para lá sem querer todos os amigos do Rodolfo e fica preso só na pessoa? Foi isso que ela fez. E nesse mesmo momento, foi quando a Saia precisava mais dela. E ela não estava lá. E a Saia, ela acabou entrando num grupo. É um grupo de pessoas, tipo... Um clube. Gerido e gerenciado pela Mitsuko. Que é essa personagem que vocês estão vendo aqui na imagem embaixo. Suzuki Mitsuko. Esse grupo, ele era um grupo de garotas que sofriam. Se automutilavam juntas. E eram melancólicas e faziam coisas... Ocultismo juntas. Algumas coisas ocultistas, alguma coisa em relação à mitologia, a crenças populares. Incluindo sofrimento em relação à sociedade, em relação ao próprio corpo, em relação a várias coisas. Era um clube relativamente grande. Tem cerca de 54 garotas. E nisso, o pacto desse clube é suicídio coletivo. E elas tentam suicídio coletivo, as 154 garotas, e pulam em frente a um trem. O filme é esse, o plot do filme. Tá aqui no Wikipedia também. E uma delas sobrevive. E o mangá, ele é diferente do filme. Porque ele tenta usar o filme como ponto de partida pra fazer uma própria interpretação da obra. Ele tem essa liberdade. Então, ele é totalmente diferente do filme. Eu não vi o filme. Eu não lembro se vi. Se vi, eu não lembro do filme. Foi mal, eu esqueço as coisas. Mas o filme é velho já, 20 anos de idade quase. E, tipo... O mangá em si, falando do mangá. A Saia, além de ser uma garota estritamente doentia, no sentido de cabeça. Ela tá doente no sentido de cabeça, né? Ela se tornou uma pessoa... Vou cortar aqui. Se tornou uma pessoa fragilizada psicologicamente. E se tornou uma pessoa doentia nas suas ações e no seu comportamento também. Ela se prostitui por dinheiro. Ela se mutila. Ela é violenta com as pessoas ao redor. Ela se torna rebelde e antissocial ao extremo. Orgulhosa. E ela sofre bullying por causa disso. E quando ela sofre bullying por causa disso, reforça ainda mais o comportamento dela. E a amiga dela não tava tão próxima quanto deveria. E esse é o plot também do anime. A Kyoko fracassou com uma amiga. E a Saia fracassou com um adolescente que lida com os sentimentos e sofrimento. Entre outros distúrbios. E, por acaso, o foco do negócio fica focado no clube do suicídio mesmo. E o que é o clube do suicídio? É o clube dos pactos das garotas se matarem. Mas tem um esquema nesse clube do suicídio. Não sei se é assim no filme. Mas aqui no mangá, e spoiler, é um clube místico ou cultista. Que... Ele tem uma transmigração de liderança. O professor Takeuchi, que é o professor dentro da Saia contra o da Kyoko. Que parece um pervertido pedófilo lazarento, mas na prática não é. Ele só tem a aparência. Isso até foi legal porque ele é representado como um cara estranho. Você pensa, esse cara é doente. Mas não é. Ele é de gente boa. Ele é de boas. Ele é até legal até. Ele pesquisa e descobre muitas coisas na internet. Incluindo que tem esses clubes de ocultismo do Suicide Club. Que tem a transmigração de personagens nesse fórum. Esse fórum que abre ali num período da noite e tal. De meia noite a meia noite e onze só. É um horário específico. Tem várias postagens falando do suicídio e não sei o que lá. E planejamento e não sei o que lá. Então. Ele já é um clube antigo. Que ele vai transmitindo de uma herdeira pra outra. A missão de converter garotas pra fazer um pacto. E pra sacrificá-las. E se sacrificando. E transmigrar a missão pra outra garota. Toda garota que ganha. A liderança se chama Mitsuko. Se dá o nome de Mitsuko. Não é o nome original delas. É outro nome. Até um nome que eu não sei qual o nome original. De cada garota. Mas cada garota tem um nome particular. E no caso. Essa Mitsuko é uma das Mitsukos. A mais recente. A única que sobreviveu do outro suicídio coletivo. Teve ali um grupo de quatro garotas. Da classe dela. Elas tentaram suicídio coletivamente. E essa Mitsuko. Que tá vigente agora. Sobreviveu. Depois ela tenta o suicídio com 54 garotas. Pulando no trem. Uma sobrevive. E uma que sobrevive é a saia. E a saia. E esse é o ponto. Vai virar a Mitsuko. A próxima Mitsuko. Ela vai herdar a missão. De fazer um novo clube. De cometer suicídio. Todo esse novo clube. E daí ela vai passar o bastão pra próxima Mitsuko. E essa é a lógica do negócio. E o professor dela descobre isso. Algumas pessoas faziam bullying com ela. Porque ela tinha se prostituído pra um dos namorados ali. Ela se prostitui e tal. Acabou pegando sem querer. Um dos namorados de uma garota ali também. E ela brigou com ela. Bateu nela na saia e tal. Essa garota e o professor são assassinados pelo clube. Pela saia e pelo clube. A saia ela vai perdendo a personalidade dela. Ela vai se tornando a Mitsuko. Ela vai sendo possuída. Ela vai morrendo em vida. E depois que ela morre de vez. Ela termina de fazer o círculo de seguidoras. O sépto dela de garotas. Que são garotas tipo iludidas. É como se pode dizer. Elas são seduzidas. Tem uma espécie de magia. Uma espécie de pacto que é realizado tacitamente. E elas se tornam meio que seres inertes. Que não raciocinam. Que só trocam o sofrimento. E ao mesmo tempo. São submissas à situação desse transe. É um transe coletivo. Pode ser assim. E nisso a saia tendo uma grande. Ou no caso ela se tornando Mitsuko. E tendo um grande sépto de seguidores. Faz a transmigração da nova geração de suicidas. Só que o problema é que ela tem um sépto de seguidores de mais de 100 pessoas. A Mitsuko que matou 53 junto com ela. Suicido indo no trem. Pulando no trem. Já era grande número. A saia por ela ser famosa e bonita. Ela expandiu essa influência ainda mais. E ela tinha muita gente seguindo ela. E no fim do mangá. Spoiler. Ela concretiza o pacto. Delas. E todas elas se matam. E a próxima Mitsuko é a Kyoko. Que é a melhor amiga da saia. Que é sequestrada. Que é abduzida. Que é forçada a fazer parte do clube. E depois ela herda o clube. E acaba aí. O mangá acaba na nova possível Mitsuko. Na nova herdeira. Daí a contra capa. Ela herdando o clube. Capa do... Traz. Ela herdando o clube do Suicide Club. Porque a saia já foi a Mitsuko uma vez. E agora não pode mais. Porque ela morreu. Não sei o que acontece. Não fala se tem vínculo com o ocultismo de demônio. Ou algo do gênero de espírito. Não fala. Não aborda isso. E o mangá é isso. É estritamente isso. Então é todo o percurso da saia. Na sua decadência. E na sua missão. De matar pessoas. E de aliciar pessoas para se matarem. Junto a um panorama de crítica. De peso na adolescência. De sofrimento na adolescência. De automutilação. Que não é desenvolvido. É pouquíssimo desenvolvido. E a gente não tem grande empatia. Por nenhum personagem em si. Tirando um pouco a Kyoko. Que fica desesperada. Em alguns momentos. Tentando salvar a melhor amiga. Facassando. A polícia. Que investiga o suicídio coletivo. Fica descanteio. Só consegue descobrir as coisas. Depois que elas já aconteceram. Então só fica ali como um recurso de cenário. A Mitsuko. Incorporada na saia. Ou antes. Na outra Mitsuko. Que eu não lembro o nome agora. Que era a outra garota do. Outra líder do culto. Fica também completamente assim. No campo do mistério. No campo do sobrenatural. Mas não é explicado. Então é um mangá que ele. Trabalha apenas com a sugestão. E com a imersão. Na tragédia. Com a imersão no campo do. Do sombrio. Do terror. E fica nisso. E acaba por aí. Porque é um one shot. Então é um bom mangá. Nesse sentido de. É interessante a ideia. A execução. Não tanto. O traço. A arte. Eu acho bacana. Eu gosto da arte. Acho uma arte madura. Uma arte. Mais verossímil. Um pouco. Talvez. Acho legal. Eu acho. A parte de roteiro. No sentido de escrita mesmo. De conteúdo. De como é escrito. Estranha. Meio fraco. Mas. Eu gosto do clima do negócio. O clima legal. O clima do Suicide Club. E esse clima. Terror. Assim. De. De medo. De pânico. É legal. Isso é legal. Então esse aqui foi o meu review. Do Suicide Club. Obrigado por me ouvir. Pessoas. Não tem muito mais o que falar. É um hangar curto. Eu já dei spoiler dele inteiro. E são esses os poucos personagens que tem. Não fala da família de ninguém. Não amplia nenhum tipo de coisa. Porque é um one shot. Tem pouca página. Comparado com uma obra maior. Então ele não amplia possíveis desfechos. Ou desdobramentos. Ele só fica na parte do. Do eixo da história de terror. Funciona. Mas. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Mas não é. Então é isso aí. Falou pessoas. Até mais. Até um próximo vídeo de mangá. Não sei qual que vai ser o próximo. Acho que sei sim qual vai ser. Que eu estou lendo agora. Pós Hunter Hunter. E também é curto. Então é fácil de fazer review. É isso aí. Falou pessoal. Até mais.